E olha gente, começou a operar hoje em Birigui, em caráter emergencial, uma nova empresa de ônibus. A aviação Suzano substitui a Teodoro Transportes. Priscila Andrade tá no terminal rodoviário ao vivo, conversa com a gente. Você já adiantou no comecinho do programa, Priscila, que tá todo mundo bravo, irritado com a situação. Tá chovendo reclamação, né? Bom dia pra você. Bom dia pra você. Poxa, se eu pudesse daria um aperto especial, um abraço especial mesmo, pessoal de Birigui, viu? Porque foi um sufoque hoje de manhã. O que aconteceu? Birigui amanheceu virando a página, Casa Grande, e eu tô me referindo a um novo capítulo de busão aqui na cidade. Só uma breve história, aqui na quinta-feira, dia 21, Birigui divulgou aí no Diário Oficial a saída da Transporte Teodoro Transportes, já saiu de circuito. Por quê? Desde 2015 ela oferecia o serviço, mas aí ela queria aumentar a tarifa de R$ 3,30, cobrados hoje ainda, só que ela queria cobrar R$ 3,60. Aí a prefeitura disse, não, não vou pagar por isso, também não vou autorizar. Mas aí coube a prefeitura procurar uma nova empresa. E aí entra em circuito quem? A autoviação Suzano. Essa empresa, é a primeira vez que ela tá operando aqui em Birigui, é de Suzano. E a gente acompanhou como foi esse primeiro dia, nessa manhã. Vamos acompanhar juntos. A situação dos ônibus aqui é sempre horrível, né? Porque é de hora em hora, né? Muito demorado. Eu cuido uma idosa. E hoje de manhã eu tive que chamar o Uber novamente, porque não tem. Os pontos são tudo com pessoas esperando e tá todo mundo perdido. Como é que você vai saber que o ônibus que encosta aqui, do jeito que ele tá, é o seu? Não tem como saber. Tem que ir lá e perguntar se ele parar aqui, se não tem que ir lá correndo e procurar saber. A identificação a gente identifica pelo pessoal que a gente tá acostumado a, todo dia, subir pelo ônibus, né? Tô mais preocupado, na verdade, com a questão dos passos, que ninguém falou nada. Porque aí eles vão continuar valendo, não vão continuar valendo. Pois é, foi complicado essa manhã. O que acontece? Você percebeu? Os ônibus estão todos brancos. Não, não é só televisão que está descolorindo, não. É que os ônibus não estão plotados, não tem uma identificação. As pessoas ficaram um pouco perdidas no quesito de como saber que o ônibus é o ônibus que eu preciso pegar. É claro que precisa de toda uma adequação, é um tempo ainda de se acostumar, de se habituar a essa nova situação, que foi isso que a prefeitura nos disse, reforçou, que foi ponderar a situação. É uma situação passageira, porque a empresa Autovia São Suzano ainda tem um tempo ainda pra se adequar. Hoje eram prometidos 10 ônibus, mas na parte da manhã apenas 7 estavam operando. Muita gente reclamou que não passaram nos bairros, muita gente reclamou do atraso, muita gente ficou esperando aqui 40 minutos, desistiu e decidiu pegar um mototáxi. Os ônibus, que a gente vai mostrar aqui o Marquinho, tá aqui, olha, são aqueles. São brancos, então as pessoas ficam esperando exatamente no ponto, mas mesmo assim, antes de subir, perguntam. É o ônibus que está passando no bairro tal? Então, são eles. Agora, o jeito é esperar a nova licitação, que tem uma previsão de abrir definitivamente no dia 25 de abril. Mas até lá, a população vai ter que se adequar pra pegar esse transporte, esse ônibus tapioca, que é branquinho, mas é meio enrolado pra chegar, pra sair, enfim, casa grande. Que história é essa, Priscila Andrade? Ônibus tapioca? Deixa eu ver a imagem de novo, antes da Priscila falar. Roda pra mim as imagens aí dos ônibus que estão operando. Olha, são ônibus do transporte coletivo, circulando hoje cedo, todos branquinhos, atrás apenas escrito autoviação Suzano, povo reclamando. O que não entra na minha cabeça é o seguinte, se já tiver, já foi feito o anúncio da mudança da empresa na semana passada, como que não conseguiu sequer cumprir o itinerário, gente? Como que não conseguiu sequer cumprir a faixa horária? Tem um outro ponto que a gente tá observando aí, ó, justamente esse. Não tem, além de não ter plotagem nos ônibus, não tem nem letreiro, não tem o itinerário, a pessoa não sabe. É uma folha sulfite colada na frente. Essa folha sulfite é o papel que enrola a tapioca, Priscila, é isso? Pior. Eu até entrei num ônibus desse. Por dentro ele tem um tom amarelo. Me lembrou uma tapioca passada na manteiga. Até abriu o apetite, mas caramba. O duro que vai dar uma indigestão, né, dos passageiros, porque a hora que eles se comerem, essa daí, enfrentar esse transporte coletivo, situação fica complicada. A gente brinca aqui pra tentar deixar um pouco mais descontraído, mas o problema realmente é extremamente preocupante. Birigui tá enfrentando, é uma situação delicadíssima. Teodoro Transportes aí tava lá pedindo aumento, a prefeitura falou, pera lá, não tem aumento, vamos trocar de empresa. E quando tem essa mudança, tem aí, ó, tapioca passando atrás da Priscila, mais um chegando aí no terminal rodoviário. E as pessoas aí preocupadas, porque não sabem sequer quais ônibus vão tomar, porque não tem letreiro. Tudo na base da Folha Sufite, viu? Tá na base da Escola de Educação Infantil. O pessoal vai lá, escreve a mão mesmo e cola no parabrisa dianteiro. O povo tá sofrendo, vamos ficar de olho, Priscila. Vamos acompanhar esses primeiros dias de operação, porque com certeza vai dar pano pra manga. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco a Priscila volta ao vivo aqui no nosso SBT Interior.